Servidores públicos de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, ocuparam o prédio da Prefeitura durante toda a quarta-feira. O protesto foi motivado pelo não pagamento de um reajuste salarial em fevereiro. No período da noite, os servidores que ocupavam o prédio da Prefeitura de Alvorada eram, na maioria, professores do noturno das escolas municipais. O protesto é pelo não pagamento do reajuste trimestral previsto em lei municipal. No final de fevereiro, os servidores teriam direito a um reajuste de 2,81%. Segundo o sindicato dos municipários, boa parte dos serviços estão paralisados. Os serviços das escolas hoje foram paralisados, amanhã também serão, não na totalidade, porque alguns servidores não param, é um direito de não parar, como é um direito de parar. A saúde vai para 100% amanhã, com exceção do P8, que manterá o atendimento laboratório e na questão do atendimento para as pessoas agendadas. Mas a situação de Alvorada hoje é 85% do geral no quadro de funcionários parados. A Prefeitura divulgou nota onde diz que a suspensão do reajuste trimestral é prevista na própria lei de responsabilidade fiscal quando o município entra no limite de gastos. A nota também informa que outras medidas foram tomadas diante do quadro de restrição econômica. Entre elas, a redução dos salários do prefeito e secretários, a extinção de 120 cargos em comissão, a revisão de contratos e a fusão de secretarias municipais.